Música De volta com Samba e História aqui na Boa Vontade TV e também na Super Rede Boa Vontade Rádio. E a gente continua. Você gosta muito do Luiz Carlos na fila, né? Eu gosto de Samba. Eu gosto de você, Abirrião. Obrigado, obrigado. Mas eu sei que você tem uma ligação forte com o Luiz Carlos. Você ajudou na elaboração do Instituto Luiz Carlos da Vila. Você trabalha por isso. Você quer preservar, você quer que o nome dele não seja esquecido, não é isso? E não vai ser. Mas quem criou o Instituto, até ele estava vivo quando ele permitiu a criação do Instituto, ele que deu o primeiro pontapé, foi uma fã dele, assim, que era fã. Aí a família abraçou, a Jane abraçou, ele me levou para a reunião também e a gente acabou ajudando ela a fazer. E está aí o Instituto Luiz Carlos da Vila, bacana. Para conquistar teu coração, é dele e do Vanderlei Monteiro. A música é ela. Que é outro campeão, o Vanderlei, também, né? Também. É muito bom. Eu gosto dele. Eu gravei o Vanderlei Monteiro no meu segundo CD, o Samba.com. Também uma música dele com outro parceiro dele. E o Luiz Carlos da Vila também gravei em outro CD. Eu adoro essa rapaziada nova toda que está aparecendo aí. Tem sambas bons. Eles também se compõem e estão sendo gravados. Santo Alessandro quanto Saramago. Eu acho que vai vir uma leva de bons compositores de samba. Vamos lá. Então vamos, vamos mostrar. E num chaxim eu vou plantar Um baita de um jequitibá Enraizar mesmo sem chão São Tomé vai crer sem olhar E todo mundo vai cantar Que eu conquistei teu coração Que eu conquistei teu coração O limite for o infinito Vou subir até o pico do Everest Nadar um oceano sem um grito E de joelhos atravessar o agreste Faço isso tudo e muito mais Pra te encontrar, te conquistar E até provar que é minha paz O inverso dos meus paz Faço isso tudo e muito mais Pra te encontrar, te conquistar E até provar que é minha paz O inverso dos meus az Preto no branco no poema Preto no branco num poema Vou pôr sim E onde houver um mau começo por fim Fazer de tudo pra mudar Um novo mundo instalar E com o mundo em minhas mãos Onde houver talvez ou não eu vou sim Com as próprias mãos Andar a pé ao bom fim E num chachim E num chachim eu vou plantar Um baita tchum jequitibá Enraizar mesmo sem chão São Tomé vai crer sem olhar E todo mundo vai cantar Que eu conquistei teu coração São Tomé vai crer sem olhar E todo mundo vai cantar Que eu conquistei teu coração E num chachim eu vou plantar Tá aí Vamos mudar o rumo da prosa? Vamos lá Vamos fazer um instrumental aqui agora Vamos Top Dorina, tem um trio aí, né? É, tem um trio Sou eu O netinho não tá aqui O netinho do pandeiro Maravilhoso Que toca aí com o Marcos Sacramento Enfim, toca com um monte de gente boa Então eles fizeram o trio Rio Trio É o Alessandro Cardoso O Leandro Saramago E o netinho Bom, na verdade Esse trio a gente já trabalha junto Há muito tempo, né? Muitos anos O netinho, ele vem ser neto do Jorginho do pandeiro Componente do Época de Ouro, né? Faz parte do clã dos campeões É, é verdade São os melhores São os melhores São os melhores E essa formação Eu conheci o netinho tocando com o Zé da Velha e Silvério Pontes, né? Você toca também com eles Sim, e aí a gente decidiu Assumir uma identidade de grupo, né? De trio, né? Porque a gente tem esse trabalho ali É, já há muito tempo, né? Fazendo música instrumental Fazendo choro A gente também compõe Eu tenho músicas instrumentais com o Leandro E músicas cantadas também com letra O Leandro é um grande letrista E a gente agora resolveu investir nesse trabalho, né? Cuidar mais desse trabalho e tal A gente gravou algumas músicas Umas nós já lançamos nas redes sociais aí E teve uma boa aceitação E é isso Esse é o Rio Trio O Rio Trio E agora nós nos juntamos E a Dorina está no Rio Trio É, não Nós nos juntamos Com o Rio Trio mais um É, é Tipo os três mosqueteiros Atos, Portes E era Miss Aí chegou o D'Artagnan de repente E comandou os mosqueteiros Agora chega a Dorina e comanda Exatamente Aí vira quarteto também Igual o D'Artagnan Eu acho que eu não sou muito D'Artagnan Não sou muito de comandar não Eles meio que me comandam Eu sou meio Cinderela Nessa história de música Então fala aí do Trio mais um Então, do Trio mais um É o Rio Trio com a Dorina E a gente tem se apresentado A gente se apresentou algum tempo no Baródromo Que é uma casa que abriu Que fala só de samba Ali na Praça Onze E agora a gente está no Sobrenatural Que é maravilhoso Uma comida linda, maravilhosa Com uma pessoa maravilhosa Que é a Cérvula Que é minha conterrânea de Irajá O Sobrenatural fica em Santa Tereza Todas as sextas-feiras a gente está lá Sempre lá Sempre lá Sempre lá E sempre lá Hoje Samba das seis Tá, gente Seis horas Samba das seis O nome já diz Então não é só instrumental É de seis às vinte e duas Tem instrumental e tem samba também E tem participação Então É o nosso vídeo na internet Quem quiser assistir a gente na internet É só digitar lá Rio Trio Instrumental Inspirado no Aroldo E Rio Trio Instrumental Insistente, né? Nós gravamos essas duas músicas O Inspirado no Aroldo Que é do... Do Mestre Zé Paulo Do Mestre Zé Paulo Do Mestre Zé Paulo Vê se gosta do Valdir Azevedo Vamos lá, Zé Paulo Vamos lá, Zé Paulo Vamos por aqui Do Mestre Zé Paulo Se inscreva no canal 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 Alessandro Cardoso Cavalco Até já